Eu, eu agradeço o Senhor Eu, eu agradeço o Senhor Pois me criei esta criança que eu sempre hei de ser Por outros seres e desejos vivos nas estrelas Por ser um rei e não ter que governar a vida Agradeço por ter desobedecido Por ter cuspido o teu altar sagrado E por saber que nunca vou ter fé E vou vir só com o brinco da boca Eu, eu agradeço o Senhor Eu, eu agradeço o Senhor Meu coração vai se entrar com o ódio Como um fígado e vencer o tédio E na cabeça a dúvida e o medo São os amigos que vão me nutrecer O que mais então? Se eu vejo a luz e vivo a escuridão E não estou pronto no grande momento Se eu vejo a luz e vivo a escuridão Agradeço, mas não me lamento Por pegar também a sua presença Peço licença pra cantar o amor E não esperar jamais a recompensa Eu, eu agradeço o Senhor Eu, eu agradeço o Senhor Eu, eu agradeço o Senhor Eu, eu agradeço o Senhor